Quando surge família, rapaziada no vídeo de hoje a gente vai falar que tem rival do Palmeiras interessado em atacante do Verdão Olha só, péssima notícia, agora falando diretamente de Libertadores e também pessoal, é, olha só CBF prepara mudança no Brasileirão, grandes mudanças Carta na rede, muito mais que 90 minutos, bora lá, vem comigo rapaziada Então roda a vinheta Salve, salve porcada, como vocês estão rapaziada? Eu tô muito bem e é com muita palestrinidade que a gente vem pra mais um vídeo Rapaziada, muito obrigado pela sua presença, pelo seu like, pela sua inscrição, tamo junto sempre Valeu mesmo por todos passarem aqui, por deixarem seu like e também por inscrever-se, é isso mesmo, que ajuda demais Iniciando aqui os nossos assuntos, recado bem rápido da paróquia Não se esqueça, Palmeiras ainda joga Domingão, um jogo muito importante, decisão de campeonato Então tem a 1xbet, a 1xbet é o mais seguro no segmento, rapaziada Ele consegue aí proporcionar que você dobra o seu primeiro depósito Seguindo aqui, colocando esse cupom, se você colocar R$50,00, R$100, R$100, R$200, R$200, R$400 E isso daí você pode chegar até R$1.200, olha que top, 1xbet patrocina o Barcelona, o Chelsea, o Liverpool e também vários campeonatos Como o Italianão, o time da Série A Então link aqui embaixo no comentário fixado, beleza rapaziada? Não esquece aqui do nosso cupom, que é muito importante pra dobrar o seu primeiro depósito Rapaziada, vamos começar então falando da CBF A CBF sempre procura colocar uma excelência em seus campeonatos A gente sabe que é muito demorado, muito difícil Muitas coisas eles acabam seguindo aí do campeonato europeu Principalmente o que funciona na Premier League, a Liga Inglesa E uma das coisas que eles estão incluindo agora de mudança E que foi testado ali na Supercopa entre Palmeiras e Flamengo O primeiro item é então aí as informações que eles trocarem Entre o juiz, o VAR, tudo isso Elas serão disponibilizadas no telão Eu achava um absurdo isso Você tá dentro do estádio e você não tem nem noção do que tá acontecendo, né? Se o cara ele tá olhando de uma forma, tá olhando do outro O que que ele tá vendo, o que que ele pegou de impedimento Porque às vezes é impedimento, a gente que tá no campo não percebe, né? Às vezes é um erro, é uma mão que bateu, a gente não percebeu Não deu pra ver de tão rápido E isso daí vai mostrar agora decisões e o que eles estão olhando E possivelmente ter até alguma coisa referente a áudio, a VAR Eu acho que áudio não vai virar Mas imagem pelo menos aí vai poder mostrar o que eles estão vendo Provavelmente uma possível imagem mostrando indo e vindo, né? Então é uma mudança muito importante Porque coloca com mais transparência o futebol O produto que é o futebol E outra grande mudança que também, assim, é usado lá fora Mas não sei aqui como eles vão acertar, né? É aquela linha dupla, né? Aquela famosa linha, ficou em cima das linhas Então é o seguinte, quando a gente tem a mesma linha do atacante e do defensor O peso maior será do atacante Então a gente vai ter aí o atacante ter um peso maior E isso daí vai favorecer o gol Que é o mais importante do futebol Então eu acho que é uma mudança interessantíssima Que já é utilizada lá fora, na Premier League, obviamente E agora estão trazendo aqui pro Brasil Brasil que demorou, né? Muito aí pra começar a ter o VAR E quando começou, né? Demoraram também pra aprimorar isso Mas estão tentando e caminhando Então grandes mudanças Informações interessantes que acabam abrangindo, né? Pra todos os clubes, tal Tudo isso E torcer, que é o principal de tudo É o que eu sempre falo Torcer pra que seja bem usado Seja usada da forma correta Porque aí não fica a gente com a puga atrás da orelha toda vez Né, rapaziada? Agora, dando continuidade aqui, pessoal Eu queria falar do Mike O Mike, ele sofreu uma lesão no tornozelo E aparentemente vai ficar um tempinho fora Talvez já nem jogue domingo No jogo contra o Água Santa Então a gente já vai ter um grande problema Aí porque é reserva Se o Marcos Rocha tiver uma dor de barriga No sábado, ferrou Ele vai ter que jogar Zoado Um dor de barriga Aí, cara Vai ser louco Então É o que eu falei pra vocês Palmeiras Eu já tô falando desde o ano passado isso Palmeiras precisa De um lateral direito E de um lateral esquerdo Tá cada vez Mais Ficando claro isso E a direção do Palmeiras Anderson Barros E a Leila Eles Dizem que está ótimo Do jeito que tá Tendo o Mike como reserva O Marcos Rocha Vanderland E Piqueires E não É pouco, gente É pouco A gente precisa ter pelo menos Mais um lateral esquerdo E o lateral direito Tudo bem O Mike lesionou Aí fica com o Marcos Rocha Mas Cara O Marcos Rocha não deve renovar Por mais Quer dizer Ele só deve renovar Por mais um ano Talvez Dois assim Se ele jogar bem esse ano Então precisa já estar atrás De um lateral direito Tá Agora é o seguinte A informação que veio Na noite de ontem É que o Santos Fez consultas Pelo Navarro É um Cara Eu acho que seria Excelente Pra todo mundo Palmeiras Livraria do jogador Por empréstimo O Santos Pegaria um jogador Encostado Que não recebe muito Só que Quem paga isso Palmeiras não quer pagar Não quer pagar O salário do jogador E o cara É E o Santos Não quer Porque não tem O Santos não tem dinheiro Não tem jeito Então o Santos Acabou recuando Na negociação Cara O Santos não tava nem a fim De pagar isso daí Ferrou hein Um dos pontos Dessas conversas Que passaram É que o Palmeiras Mesmo também Informou pro Santos Que o Navarro Faz parte dos planos De Abel Ferreira Então o Palmeiras Não irá negociar O jogador Por enquanto Eu não sei Que Que plano é esse né Ele entrou no jogo De ontem Entrou Mas entrou Aos 89 minutos Né Cara Uma coisa que é Final de jogo já Não sei Que plano Bom Sei lá Às vezes também É melhor nem entender Fechou rapaziada Põe seu comentário Aqui embaixo Eu quero saber A sua opinião Se inscreve Deixa o like Fique com Deus Muito obrigado Pela sua audiência Pela sua paciência Avante palestra sempre Então Falhou